Define a genial. O que a genial faz? Eu posso dizer que não é só o nome, tá? Para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. A causa é nobre. Olha, a genial tem uma missão muito simples. Toda criança consiga atendir o seu potencial. Empreendedores que estão nos assistindo, tá aí, ó. Oportunidade de negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, estamos aqui no YouTube trazendo um conteúdo de primeira para você que é pequeno e médio empreendedor. Agora, aqui a gente fala de empreender exatamente como é. Sem pote dourado no final do arco-íris e sem romantismo, hein? Então, saiba que aqui é um ponto de encontro para vocês. Estamos disponíveis também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu like no vídeo e faça os seus comentários logo abaixo desse vídeo aqui. Vamos ter bastante coisa para falar sobre empreendedorismo aqui neste podcast de hoje. Lembrando que o podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E esse QR Code que aparece agora na tela, a V4 disponibiliza para você e para o seu negócio um raio-x digital. É isso mesmo. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code. Ou se você não conseguir fazer isso agora, abaixo do vídeo tem um link da página da V4, onde você pode preencher com os dados que eles vão solicitar lá para você. E a V4 vai disponibilizar um especialista para fazer um raio-x do teu negócio e apontar certamente para você aí quais são os pontos de melhoria e principalmente os pontos de alavancagem do teu negócio que você pode utilizar. Se você não tiver afim de fazer isso, eu vou te dizer uma coisa, pelo menos reza, mas reza muito para o teu concorrente não fazer. Porque se ele fizer, meu amigo, você está perdido. Se é que ele já não fez. E eu trouxe um cara aqui para bater um papo com a gente hoje e falar de empreendedorismo. Esse cara montou um negócio bem interessante. Eu vou querer entender um pouco disso. Voltado para a área da saúde. É um assunto que até me intriga um pouco. Eu vou querer entender um pouquinho da expertise dele nessa área. Acho que tem muito para a gente aprender com ele. Mas esse cara também tem uma história legal de empreendedorismo que ele vai compartilhar com a gente aqui. E eu quero ver a visão dele com relação ao empreendedor brasileiro, uma vez que ele é americano. Então, ele vai trazer aqui o olhar dele. Kenney, bem-vindo, meu amigo. Um abraço recebê-lo aqui. Um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Você vai perceber um leve sotaque, mas o cara desenrola bem no português. Falei que está falando melhor do que muito brasileiro já. Kenney, aí? Como é que começou a tua trajetória como empreendedor? Começou nos Estados Unidos? Começou aqui? Como é que foi isso? Boa. Vou te contar um pouco da minha trajetória profissional, né? Então, eu comecei a minha vida inteira em New Jersey, mais ou menos uma hora e meia de Nova York. E eu comecei minha carreira em Nova York mesmo, né? Primeiro como analista em investment banking. Eu trabalhava em Credit Suisse por quase dois anos lá. E depois eu virei investidor mesmo, né? Investidor em private equity. Para quem não conhece, é um fundo de investimento focado em aplicar dinheiro em que eu queria estar no outro lado da mesa, né? E de realmente colocar a mão na massa e empreender. É muito louco você falar isso, porque nós estamos falando de dois mercados que chegam a ser antagônicos. Um, o da saúde com uma série de restrições, né? E o da tecnologia totalmente disruptiva, onde restrição não deve prevalecer. Então, fazer a junção desses dois mercados, imagino que deve ser um tanto quanto complexo. E é complexo até hoje, mas esse programa é sobre empreendedorismo, né? Então, acho que empreendedores têm esse o comum, né? Eles buscam oportunidades a partir de grandes problemas. Problemas, às vezes, complexos, né? Não tem outra indústria no mundo. Eu estou falando sobre Estados Unidos, sobre Brasil, qualquer lugar. Qualquer lugar do globo. Que é mais complexo do que a área de saúde. Isso traz uma série de desafios, é claro, mas também grandes oportunidades. Quando você fala sobre uma indústria que tem muita regulamentação, que tem muita coisa complexa, que tem vários dores pensando no cliente ou na fonte pagadora, quando você enxerga muitos desafios, você também está enxergando grandes oportunidades. Eu queria entrar um pouco nisso, né? Porque eu sentia que lá, como investidor, embora seja algo muito interessante, muito estimulante em termos de desafios intelectuais, eu não estava conseguindo colocar a mão na massa, propriamente dito, lá como investidor. Então, eu estava começando a namorar com a minha agora esposa brasileira, que morava lá em Nova York na época. Eu decidi combinar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria empreender, e aí vou empreender fora. Então, eu acabei me mudando para o Brasil em 2017, sem falar absolutamente zero de português na época. Eu vim para cá já com essa ideia de empreender, e também empreender no Brasil. Então, eu acho que na grande maioria, eu diria que até tem mais coisas semelhantes do que coisas diferentes. Agora, tem diferenças com certeza. Eu acho que uma das coisas que chama a atenção é que quando a gente fala sobre transformação digital, isso é um tema que já é realidade na grande maioria das indústrias americanas. já se tornou uma realidade em alguns cantinhos da economia brasileira, na economia americana, mas a grande maioria não. Deixa muito a desejar ainda. Deixa muito a desejar ainda. Isso, por um lado, cria até mais oportunidades, mas também cria mais barreiras. Eu lembro de alguma estatística que, se você for somar o valor das empresas com capital aberto, dar de tecnologia no Brasil é meio que 10 vezes menor do que a estatística parecida no mercado americano. Isso quer dizer que a gente tem aqui no Brasil mais de 90%. muito mais desafios, muito mais obstáculos. Então, você, empreendedor, precisa lembrar disso. Que, cara, você não vai conseguir explicar uma vez o que você faz e todo mundo vai comprar. Vai demorar mais ainda. Mas continue que vai dar certo. Porque se você comprovar que você tem uma ideia que realmente vale a pena... Que resolve problemas. Que traz resultados grandes e resolve problemas, existe uma grande oportunidade. Então, eu acho que, em termos de mitos e verdades, eu começaria com esses dois pontos. Tá. E quando você olha a mentalidade do empreendedor, empreender o mercado, ok, principalmente o da saúde, você vai ter desafios em qualquer lugar do globo. Agora, a mentalidade do empreendedor brasileiro ou do americano, onde é que você vê grandes diferenças? Eu acho que a mentalidade do empreendedor, às vezes, é muito parecida, na verdade, entre os dois lugares. A mentalidade que você mais precisa enfrentar, digamos assim, é a mentalidade de quem você vai contratar como funcionário, a mentalidade de quem vai investir no seu negócio. E vou te dar alguns exemplos, tá? Nos Estados Unidos, a gente já tem lá várias cases de sucesso de empresas bem-sucedidas, né? De tecnologia. Então, você já tem lá um ecossistema de pessoas que, de repente, ganharam muito porque eles eram funcionários no Facebook, no Google, em algum case disso, lá atrás, quando aquelas empresas estavam ainda menores. E hoje são mentores de startups. Exatamente. Então, você tem um ecossistema ali, nos Estados Unidos, de pessoas que, às vezes, nem eram founders dessas empresas inovadoras, mas que eram early employees, digamos assim. E, portanto, eles têm uma série de coisas, uma série de experiências que eles podem compartilhar, de repente, como mentores, como investidores. Aquela história, não fundaram, mas participaram de praticamente tudo. Exatamente. E aqui no Brasil, a gente ainda está nessa primeira fase. É o mercado incipiente. Porque, se você for pegar, quais são os maiores quilos de sucesso na América Latina? Provavelmente, o primeiro foi o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa argentina que cresceu muito nos anos 2000. E só agora, nos últimos 5, 10 anos, tem alguns investidores anjos ou mentores que vieram de lá. Depois do Mercado Livre, teve alguns outros. Creditas, Nubank, que cresceram nos últimos 5, 10 anos. Mas a gente ainda está nessa primeira onda de pessoas que saíram daquela primeira leva, digamos assim, de grandes sucessos e que agora estão ajudando a criar... É uma primeira geração disruptiva ainda. E qual é o resultado disso tudo? O ecossistema agora ainda não entende o valor de tecnologia para a economia em geral. Então, se você está lá como empreendedor, você está querendo recrutar pessoas. O principal desafio de um empreendedor é recrutar pessoas para comprar seu sonho. A gente fala disso em todo podcast aqui, cara. Todo empreendedor que chega aqui, ele fala do desafio de contratar gente boa, de ter talentos na equipe dele. É impressionante isso. E é isso, né? E construir uma empresa. Não é nada mais do que construir um grupo de pessoas, né? Um time bom, né? E qual é o melhor mecanismo para isso? Você dá stock options, você dá uma participação ativa, né? Para dar um pedacinho da sua empresa para esses primeiros colaboradores. Mas se eles não entendem, qual é esse papel que você está me dando aqui? dificilmente eles vão comprar seu sonho. Porque às vezes você não tem dinheiro para dar salário alto para recrutar e atrair esses profissionais muito bons. E como eles não têm exemplos, né? De cases de sucesso que eles conheceram, dificilmente... Então, você tem que lutar contra essa tendência das pessoas não entenderem aqui no Brasil ainda. e isso já está mudando, tá? Mas eu estou falando de... Para muitos negócios já mudaram. Tem muitos negócios funcionando assim. E eu acho que deu uma revolução nos últimos dois até cinco anos, eu diria. Sim. Mas ainda assim, por exemplo, na área de saúde que a gente atua aqui na Genial, não tem nenhum unicórnio na área de saúde no mercado brasileiro, por exemplo. Então, a gente ainda está enfrentando esse desafio. Então, sobre mentalidade, mentalidade, eu diria que o fundador, o empreendedor é até muito parecido. Mas a mentalidade das pessoas ao redor dele, por falta de conhecimento... De conhecimento, muitas vezes. Eu acho que isso seria o principal... A gente pode dizer que são duas barreiras a serem rompidas, né? A barreira primeiro é a cultural na cabeça do empreendedor. Vamos usar um termo aqui, ceder parte do negócio dele para conseguir formar um time muito bom. Ter ali. Agora, a segunda barreira é você ter as pessoas que vão fazer parte desse negócio com capacidade de compreender o que é ter parte daquele negócio. Porque muita gente não olha para isso. E aí, entra a mentalidade, muitas vezes, que eu acredito muito que esse cara que está do outro lado, ele também tem que ter uma mentalidade empreendedora. Se ele tiver uma mentalidade de CLT, de funcionário... Com certeza. Ele não vai conseguir entender isso. É mais ou menos isso? Com certeza. Eu tenho um empreendedor do lado e um intraempreendedor do outro. E quando você está começando uma empresa, construindo um time, é exatamente isso. Você busca... É como se fossem voluntários, né? Sim, sim. É voluntário, exato. Eles precisam enxergar o papel deles na sua empresa como um microempreendedor dentro da sua área. Porque quando você está começando algo de zero, não tem uma receita de bola sobre, ah, eu estou te contratando para ser líder de marketing. Não tem um playbook para você, para liderar a área de marketing. E nem um time para gerir, muitas vezes. Nem time, nem playbook, nem dinheiro. Então, como que você vai fazer isso como um funcionário early stage, numa empresa assim, se você não se enxerga como voluntário, ou melhor, como dono, né? E você também tem que se sentir como dono daquilo ali. Isso não é um sentimento que você vai aprender se você trabalhar no Itaú da vida, no Banco Santander, numa empresa mais tradicional. Você tem que ter uma mentalidade que pode ser construída em cima de exemplos ou de vivência você mesmo. E a gente já no Brasil está em uma fase legal para empreender. Porque a gente agora já tem esses exemplos, mas ainda está muito incipiente e eu acredito que ainda vai melhorar muito nos próximos anos. Eu acho que tem uma década de amadurecimento disso até a gente chegar, vamos dizer assim, na segunda geração que já passou por isso e que já teve essa experiência na prática. Agora, me diz uma coisa. Define a genial. O que a genial faz? Eu posso dizer que não é só o nome, tá? Para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. A causa é nobre. Por tudo que eu li, e por tudo que eu entendi um pouco do negócio. Mas eu queria ouvir de você. O pai da criança explicando como é que funciona. Olha, parece que eu me cresço mesmo porque eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho o genial também. Então, às vezes eu brinco que tenho três toddlers, né? Três crianças pequenas. Olha, a genial tem uma missão muito simples, né? Que toda criança consiga atendir o seu potencial, tá? Eu digo simples, mas é muito grande ao mesmo tempo. Sim, sim. É simples no falar, no executar o desafio é grande. E o que é isso na prática, né? E falando um pouco sobre isso. A genial é uma rede clínica que cuida com crianças com autismo e seus pais, tá? E eu acho mais fácil explicar pela perspectiva das diferentes stakeholders que convivem com a gente. Então, tem três, principalmente. Você tem, primeiro, as famílias, né? Que tem crianças pequenas. Hoje, a gente trabalha com crianças até sete anos de idade. Seis anos e onze meses, na verdade. Tá. De quanto até seis anos e onze meses? De zero a seis anos? De zero. Se tem suspeita de autismo, entra com a gente. Até seis anos e onze meses de idade. E a gente tem um compromisso, né? De ajudar essas famílias, né? Eu digo família porque é uma criança e seus pais. Então, a gente trabalha com os dois. Para ajudar essa criança a atender o seu potencial, tá? Então, as famílias, a gente faz isso. Para as famílias, a gente tem uma clínica, tá? Então, a gente tem até clínicas físicas, né? Pontos. Hoje, a gente tem seis clínicas próprias. Seis casas geniais. Todas em São Paulo? Todas em São Paulo. Hoje, a ideia é expandir pelo Brasil inteiro. Na cidade ou no estado? Na cidade. Só na cidade de São Paulo? Na cidade. A gente tem essas seis clínicas. E lá, as crianças recebem intervenção personalizada, né? E essa intervenção vem de três disciplinas. Psicologia, fonodologia e terapia ocupacional. Mas o mais importante disso é que, embora tenha três disciplinas e diferentes profissionais, a gente fornece uma linha de cuidado, um sistema e um plano de intervenção para que essa criança chegue no seu máximo potencial. Então, isso é o lado da família. No lado de plano de saúde, o plano de saúde é quem paga, né? Hoje, no Brasil, a gente tem agora uma série de novas leis, série de novas normas que obrigam os planos de saúde a custear... Que facilitaram isso. Isso. Que agora virou uma expectativa mesmo. E os planos de saúde estão tendo muitas dificuldades de lidar com isso. Porque eles têm essa obrigação, mas, ao mesmo tempo, não têm por onde encaminhar essas famílias. Porque hoje, no Brasil, falta muito, muito mesmo. Uma quantidade de profissionais capacitados. Para você entender, você tem uma demanda, tem uma obrigatoriedade de atendimento daquela demanda e não tem quem atenda essa demanda. Exato. Empreendedores que estão nos assistindo, está aí, oportunidade de negócio. Eu acho ótimo esse gancho, porque é justamente isso. Pensa em Economics 101. Sim. Supply and Demand. Você tem agora uma demanda muito alta e que está crescendo todo ano. Hoje, no Brasil, o diagnóstico de TEA está em torno de uma a cada 150 crianças. É alto. Porém, nos Estados Unidos, esse número já está em uma a cada 36. Ou seja, não tem por que esses números estarem diferentes. Então, esses números vão convergir. Já estão convergindo. Então, a demanda hoje já está alta. Mas, nos próximos cinco, dez anos, a gente acredita que esse diagnóstico no Brasil vai aumentar para ser muito mais parecido com os Estados Unidos do que hoje. Então, deixa eu entender. Desculpa te cortar. Só para a gente ir entendendo, até para quem está nos assistindo entender também. Se nos Estados Unidos eu tenho um, a cada 36 eu tenho um. No Brasil, a cada 150 eu tenho um. Eu posso dizer que esse número do Brasil está mascarado. É por falta de diagnóstico. É mascarado. É isso que eu entendi? É mascarado. Porque... Esse número pode ser infinitamente maior. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos, nos últimos dez anos, você tem visto cada vez mais conscientização lá, cada vez mais atuação dos planos de saúde lá, neste mercado. E, com isso, você tem visto uma convergência também entre outros grupos socioeconômicos. Antigamente, quem recebia diagnóstico de autismo geralmente eram as pessoas com maiores condições financeiras. Classe... Classe alta. Lá nos Estados Unidos. Sim. Hoje, isso não é mais o caso. Hoje é muito mais democrático, o que é ótimo, porque isso possibilita que essas famílias recebem uma intervenção adequada, informação é poder. E quanto mais cedo, melhor? Quanto mais precoce, melhor. Absolutamente. Então, a gente já vem... Já vem vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, a gente está vendo já as primeiras pistas que a gente, em 2023, está em 2012 nos Estados Unidos. No mercado americano. Dez anos, pelo menos. E o que aconteceu nesses dez anos? Exatamente o que a gente está vendo agora no Brasil. Essa taxa de diagnóstico de um mercado de 150 era justamente nesse número dez anos atrás no mercado americano. Então, a gente tem plenos indícios que a tendência é essa. E pensa, se hoje os planos de saúde já estão com dificuldade... Porque eles querem... O plano de saúde... Às vezes a gente pensa que o plano de saúde não quer pagar. Que é o vilão do negócio. E não necessariamente. E não necessariamente é isso. Na verdade, esses são nossos parceiros. Então, eles têm preocupações sobre a sustentabilidade do negócio deles e sobre a sustentabilidade do saúde suplementar de modo geral. Mas eles não têm por onde encaminhar com qualidade essas famílias. E, de fato, não tem profissionais suficientes no Brasil para atuar com isso. Então, a Genial entra aí com esse propósito. Olha, plano de saúde, vamos fazer uma parceria? A gente vai te oferecer uma rede de profissionais que a gente já treinou. Vocês também atuam na capacitação desses profissionais. E esse é o nosso terceiro público. A gente traz capacitação profissional. Então, vamos lá. Família. Plano. Plano. E agora, os profissionais. Exato. Então, para esses profissionais, o que a gente faz? A gente tem uma parte do nosso business que a gente chama Genial Academy. O que é Genial Academy? É um braço da Genial que faz capacitação profissional. É o braço de educação da Genial. É. E educação inicial. Então, o que a gente faz? A gente pega profissionais que, em Genial, já têm formação em psicologia, ou fonodologia, ou terapia capacional. Mas... São só esses três? Tem pedagogos nessa linha ou não? Hoje são esses três. No futuro, no futuro, talvez... Outras frentes, né? Mas hoje é isso. Eles têm a formação, ou estão em formação, então já têm uma bagagem teórica, mas eles não têm bagagem prática. Eles não têm treinamento prático, nem experiência, muitas vezes, com o autismo. E o autismo traz uma série de questões específicas que um graduado em psicologia, por exemplo, às vezes não vai ter todos esses cursos necessários para atuar naquele segmento. Então, a gente pega esses profissionais, dá um ensino prático para eles e teórico, que a gente se baseou nas melhores referências americanas, para oferecer essa formação para esses profissionais. A gente também dá muitos conteúdos. A maior parte da nossa formação pode ser feita online, inclusive. E além disso, depois de se formar da Genial Academy, aquele profissional vai entrar no campo já com muita supervisão e coordenação de cuidado para que ele consiga ainda melhorar o seu empenho como terapeuta. Então, não que a gente dá esse treinamento inicial e sai da cena. A gente vai dar ferramentas contínuas. Treinamento e acompanha. Faz a mentoria de acompanhamento. E além disso, a coordenação de cuidado, que aí entra uma parte muito importante da nossa tecnologia. Então, fazendo... Eu sei que nem falei muito, mas basicamente, para as famílias, a gente oferece esse cuidado personalizado e o melhor que as famílias podem acessar no Brasil. Para os planos de saúde, a gente oferece esses profissionais capacitados e coordenados pela gente e a um preço menor e mais previsível para os planos de saúde. E para os terapeutas, os profissionais... Uma oportunidade. A gente oferece uma oportunidade de atuar com algo que traz muito impacto real e também uma possibilidade de uma maior remuneração para esses profissionais. Porque hoje no Brasil tem mais de 300 mil psicólogos, só para te dar um exemplo, que é o maior número de psicólogos formados no mundo. Só que eles não têm por onde atuar. Não atuam muitas vezes. Então, a gente oferece uma carreira para eles onde eles consigam trabalhar em algo que vai trazer muito impacto e também, de repente, crescer dentro da genial e pegando cada vez mais desafios como profissional. Keren, eu vou te dizer o seguinte. É redundante dizer que é genial. Tudo isso que vocês fazem. Agora, uma coisa me chamou a atenção na tua fala. E você... Eu percebi, posso até estar errado, você fez questão de frisar isso umas três vezes. Seis anos e onze meses. Bem específico. Bem específico. E me despertou uma curiosidade. Por que esse corte com seis anos e onze meses? O que tem no espectro de autismo com relação a seis anos e onze meses? Não passa dos sete? Como é que é isso? A gente tem uma fala aqui na Genial que é pensar grande, começar pequeno. Então, eu te falei que a gente tem a ambição de ir além de São Paulo, além do Brasil, atuar em diversos países. Mas a gente tem que começar com foco. E até adiantando uma dica para empreendedores, foco é o poder de dizer não para coisas legais. Eu ia falar isso. Mais do que dizer sim, é saber dizer não. Exato. Então, a gente acredita muito nisso. Agora, por que a gente tem essa faixa etária tão específica? A gente trabalha com protocolos padrão ouro, tá? Esses protocolos são as coisas, as ferramentas que a gente usa para guiar o nosso trabalho, tá? Esses protocolos têm validade que têm certas faixas etárias. Então, é muito importante você usar esses protocolos de uma forma adequada. Adequada. E a gente usa, não só uma, né? Mas uma série de protocolos. E a gente entendeu que é mais do que é importante ter um foco no início. Então, a gente começou, inclusive, de zero até cinco anos. Isso foi o nosso começo. Depois, a gente vem aumentando um pouco a faixa etária porque a gente entendia que os protocolos que a gente usava poderiam ser aplicados para outras instâncias, outras partes da infância. Logo, a gente imagina que sim, a gente vai expandir essa idade ainda mais. Mas a gente optou por ter um foco até seis e onze, né? E não sete para frente porque alguns protocolos têm um pouquinho de menos validade em cima dessa faixa, né? Em cima de sete anos. Então, é uma questão de estratégia do negócio para manter o foco e garantir a qualidade daquilo que vocês entregam. Não especificamente algo ligado ao espectro. E não é ligado ao espectro. A única coisa ligada ao espectro é que como o espectro autista é algo bastante heterogênico, ou seja, tem bastante diferença entre uma criança aqui no espectro versus outra criança ali. Você tem que ter o foco naquilo que você faz, independente de ser autismo, independente de ser qualquer outra questão. Mas a ideia é essa. A gente vai, né? Daqui, provavelmente, seis meses, doze meses, quem sabe, a gente vai expandir essa faixa etária de novo. Então, dependendo de quando os listeners aqui vão estar ouvindo, a gente talvez vá ter outra realidade. Mas a ideia é essa. A gente tem esse foco agora. E a gente, de novo, optou por não se preocupar sobre essas outras faixas etárias. Mas uma coisa importante, a gente coloca esse critério como critério de entrada. Mas se uma criança que já está com a gente, por exemplo, com cinco anos, ele vira sete anos, a gente não vai deixar ele de lado. Essa era a minha próxima pergunta. Então, é um critério de entrada, não de critério de continuidade. Continuidade. Tá, então, coloquei uma criança lá com cinco anos, ela ficou dois anos, fez sete, ela não tem obrigatoriedade de sair, você continua atendendo. É só um critério de entrada. A gente continua. Agora, qual é a lógica da Genial? Sim. Qual é a nossa ideia? A gente trabalha visando o resultado clínico. O que é resultado clínico? A gente quer criar cada vez mais autonomia nessa criança. A gente quer que essa criança seja na escola. A gente quer que essa criança não precise mais da Genial. Então, a nossa ideia é ao longo do tempo... Que ela tenha autonomia, né? Vai reduzindo a carga horária que ela está com a gente. Então, é muito possível, vamos dizer, que a quantidade de tempo que uma criança está com a Genial, quando ela tem cinco anos, talvez vá ser maior do que um ano depois, ou dois anos depois, ou três anos depois. Então, a gente vai reduzindo essa carga horária, lógico, de acordo com o que aquela criança precisa. Toda criança é diferente. Então, a gente não... E tudo isso segue um protocolo, obviamente. Tudo isso segue um protocolo. Então, inclusive, a gente tem um cálculo. Então, a gente fez questão de formalizar como é feito essa recomendação clínica. mas a ideia é essa que depois de alguns anos a gente deve conseguir reduzir a carga horária de terapia que aquela criança precisa e, por isso, reduzir o custo que o plano de saúde precisa bancar. Ok, Ney. E me diz uma coisa. Essas seis unidades hoje, nas cidades de São Paulo, são unidades próprias ou já tem um modelo de franquia? Você pensa em alguma coisa com relação a isso? Como é que estão? Essas seis unidades são casas geniais. Então, são unidades próprias. Até porque a gente... São unidades modelo, imagino, inclusive. São unidades modelo. A gente tem nossa marca. Alguns têm um modelo um pouquinho diferente de acordo com a peculiaridade de cada região, né? Mas cada um segue um certo padrão. Então, por exemplo, todas as casas geniais têm uma sala de integração sensorial. Isso é uma sala, parece uma sala gigante de brinquedos, parece a coisa mais divertida que você já viu. E nessa sala é possível um mundo de intervenções que favorecem o desenvolvimento sensorial e motor daquela criança. É a sala que nossos terapeutas ocupacionais usam, né? Então, cada casa genial tem isso. E além disso, tem algumas outras peculiaridades que a gente acha que é importante que a gente inclui em toda casa genial. A gente também tem uma parceria com um terceiro que nos dá mais capilaridade ainda, que não são clínicas nossas, né? É uma parceria com o Levance, né? Que, enfim, é uma rede de salas para profissionais clínicos. E isso nos dá mais 12 unidades em São Paulo. Então, somando as casas geniais e as... 18. A gente tem 18 pontos de atendimento já em São Paulo. E a ideia, a gente vai adicionar mais 4 ainda até o final do ano. Então, a gente já tem uma capilaridade muito legal em grande São Paulo. Então, qualquer família hoje que mora em São Paulo mora ao máximo 45 minutos de uma casa genial. Isso é muito importante porque as crianças vão lá duas ou até três vezes por semana e é muito importante ter... A proximidade com a residência. E vocês pensam no modelo de franquia? Franquia, não necessariamente, mas a gente acredita que esse modelo que a gente encontrou é bem escalável. A gente já encontrou, a gente estava falando antes sobre playbook, né? Sim, sim. A gente agora que a gente fez seis dessas unidades, a gente já meio que encontrou qual é a fórmula de abertura necessária para abrir uma casa genial. Então, para a gente determinar, ah, a gente quer uma casa genial em X região. Até a gente tomar essa decisão e ter uma clínica pronta para atender, demora agora até dois, três meses no máximo. Então, é muito rápido. A gente tem um time bastante ágil que atua com isso. Tem toda uma burocracia regulatória envolvida que a gente já meio que encontrou a fórmula. Então, é bem escalável toda essa estratégia de expansão. Uma pergunta inevitável. Eu sei que você veio do mercado de investimento voltado para a área da saúde e tal, mas por que o espectro especificamente? Boa. Você poderia ir para diversas outras áreas da saúde? O que te chamou a atenção esse mercado? Eu tenho uma conexão pessoal com isso. Eu imaginei. Eu também tenho uma lógica profissional também. Então, primeiro, a parte pessoal, né? Eu vou te levar para lá atrás, para a minha primeira infância, né? Eu tive quatro anos, né? E a minha escola, né? Ligou para meus pais falando, olha, a gente acha que o Kenny não está pronto para começar as aulas tradicionais aqui na escola, né? Eu tive quatro anos lá e na época de kindergarten, preschool, né? Por assim dizer. Então, eu comecei minhas aulas na sala especial, digamos assim. Então, meus colegas de classe na época tinham uma série de questões, né? Autismo, mas também síndrome de Down, paralisia cerebral. Eu estava lá, eu não tive diagnóstico nenhum, não teve suspeita necessariamente de autismo, né? Mas o que a gente sabia era um atraso de fala, né? Então, na época não tinha nome, agora a gente sabe que eu tive apraxia na fala, isso é a condição que eu acabei sabendo muitos anos depois, mas na época não sabia. Que hoje, com fono, resolveria em quanto tempo? Eu acho que, eu acho que na minha, no meu caso, eu recebi a melhor intervenção que eu podia naquela época. para a época, não para hoje. Olhando para hoje seria um absurdo. Olhando para hoje, eu acho que assim, eu até me considero um dos privilegiados, né? Porque o que aconteceu? Com quatro anos, que ainda é bastante precoce, bastante cedo, eu consegui um profissional que tinha uma formação boa, não é tão legal como é hoje, mas ela conseguiu me dar a intenção que eu precisava. inclusive, eu ainda estou em contato com ela, a Bárbara, em nome dela, hoje ela é uma senhora com quase 80 anos e ela sabe da genial, já falou para a genial algumas vezes, então, ela é uma pessoa muito importante na minha vida. A questão é, o que eu recebia, né? Eu recebia essa intervenção por quatro anos, né? De uns quatro até uns sete, oito anos de vida. A questão é, o que eu tive hoje, a grande maioria das crianças não tem, até hoje. Então, a gente estava falando de tecnologia, a gente veio, isso é uma distância de acima de 30 anos, né? A gente evoluiu muito pouco, muito pouco, em relação ao acesso à saúde de qualidade em 30 anos, pensando assim. E eu tive acesso a isso, né? A Bárbara fez todo o trabalho lindo dela, que talvez pode ser melhor, mas na época foi muito boa. Na época foi o melhor. E eu consegui sair de lá, eu saí das aulas especiais, e eu fui direto para as aulas mais avançadas, né? Direto. Então, foi um case de, assim, sucesso. Case de sucesso. Absurdo. Tanto que, quando eu estava me formando de ensino médio, de colégio, eu tive a oportunidade de fazer um discurso e chamar meu professor mais influente da minha vida. Obviamente, eu chamei a Bárbara, e ela subiu no palco, a gente aceitou o diploma juntos, todo mundo chorava. Foi muito emocionante nesse momento. Eu digo tudo isso porque o que eu tive, eu sei que 99% do mundo não tem até hoje, 30 anos depois. E eu acabei sabendo disso ainda mais quando eu estava trabalhando com investidor lá em Nova York. Porque a gente, eu investi na área de saúde, a gente encontrou algumas empresas que atuavam com autismo, só que usava muito pouco tecnologia e investia muito pouco na capacitação profissional. Era basicamente fee for service, né? A gente atende quem a gente consiga atender, mas a gente não tenta inovar, a gente não tenta fazer nada além do arroz e feijão. E isso acaba sendo muito pouco escalável e não evoluiu em 20, 30, 40 anos. Você conectou as duas coisas e eu vi lá e falei, cara, tem que ter algo melhor que isso. Eu não vou tanto nas outras áreas de economia, né? Se você conectar no seu celular, tem um monte de aplicativo lá que avançam muito, mas na área de saúde muito pouco. Então, era essa conexão entre o que eu vivia como criança, que eu tinha acesso a uma intervenção de qualidade, mas 99% do mundo não. Com também essa experiência como profissional, que, cara, existe uma forma melhor de tratar as pessoas, eu queria atuar com isso. Então, é sempre um casamento entre o pessoal e o profissional e no meu caso não foi diferente. A gente vai resumir esse podcast? Vamos resumir? A Bárbara foi Bárbara e a genial é genial. É isso, Kenny? A Bárbara é genial também. A Bárbara é genial também. Cara, que história, que história. A gente ficaria aqui horas e horas falando porque assim, eu não só lendo sobre um pouco da história, mas agora você explicando, cara, fantástico. Só tenho a te parabenizar não só pela história de superação de uma certa forma, mas também pela história de empreendedorismo. Que visão, fantástico, fantástico. E tem um propósito muito nobre, é genial. Parabéns, parabéns mesmo. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo até agora, todos os contatos da Genial ficarão aqui embaixo desse vídeo aqui. E se você conhece alguém que tem essa necessidade ou que tem essa demanda, está aí todos os contatos da Genial. Lembrando que o podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E a V4 disponibiliza para toda a nossa audiência aqui um raio-x digital do teu negócio. Se você tem um negócio e quer um raio-x digital por um especialista da V4 Company para saber quais são os pontos de melhoria e de alavancagem do teu negócio, aqui na tela aparece um carecode agora e abaixo desse vídeo tem um link também. Você pode preencher o formulário que eles pedem na página e eles vão disponibilizar um profissional para fazer um diagnóstico sem compromisso do teu negócio. Não perde tempo e faz isso agora. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast. Até lá! E aí